Estamos com o Lu Brasil Beauty, diretamente de Dresden, Deutschland, aqui da Alemanha. É uma emoção total hoje. E eu estou, na verdade, muito feliz por estar hoje aqui nesse evento e agradecer especialmente a Rosângela por nós estarmos aqui, pelo Billy também, que nos fez esse convite. Estou super feliz, trabalho na parte da estética já há cinco anos. Estou muito feliz com o que eu faço e eu trago, na verdade, a felicidade para as mulheres brasileiras que gostam de ficar lindas e maravilhosas. Bem-vinda à Espanha Marbella. Beijo para vocês, para você, Marisol, que eu te amo, vocês sabem, de coração. Obrigada também a vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem.